Música Cuidado, cuidado com os pensamentos que fazem sentido, tome cuidado. E esses pensamentos que fazem sentido, eles vão querer nos induzir a nós vivermos o politicamente correto. Então toma cuidado, queridos, com esses pensamentos que fazem sentido, eu falei sobre eles. E eles a cada vez mais, eles se avolumam, eles crescem no país, na sociedade, espalhados pelo mundo inteiro. Mas é politicamente correto, pastor, todo mundo fala, é muito legal, né? É muito legal, qual o problema? E é justamente sobre esses pensamentos que eu quero falar com você nessa noite. Esses pensamentos de engano. E como essa maneira de pensar tem assolado, tem afligido o mundo inteiro e eles também querem entrar dentro da igreja. Eu coloquei aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso de número 9, na versão da Bíblia viva. Por isso que eu coloquei aí, você pode abrir tua Bíblia também, se você quiser, tá? Aleluia! Aqui nós lemos a Bíblia. Oh, glória a Deus! Oh, que maravilha! Não é o que o pastor Marcelo acha e pensa. Que estudou, fez teologia. Não, não é o que eu acho que eu penso, é o que está na Palavra de Deus. E está escrito assim, olha, esse grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Olha aí, eu grifei aí para você, para chamar a tua atenção. Aquele que engana o mundo todo, está escrito. Aquele que engana o mundo todo, ele foi jogado para a terra com o exército dele. Está aí em Apocalipse, capítulo 12, verso de número 9, ele engana. E queridos, quando a gente mantém pensamentos errados sobre situações, sobre pessoas, sobre Deus, seja lá sobre o que for, sem perceber, nós estamos sendo mantidos sobre o controle do engano. E eu quero que você guarde essa frase nessa noite. Ser controlado pelo engano é justamente deixar que esses pensamentos errados, que esses pensamentos que fazem sentido, eles nos dominem. Eu vou repetir. Ser controlado pelo engano. Opa, a gente leu em Apocalipse 12, verso 9, que ele é o engano. Ele quem? Diablo. Então, se eu estou sendo controlado pelo engano, eu estou sendo controlado por quem? 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 É, pastor, não fala esse nome, pastor. Não, falo, porque ele está derrotado na autoridade do nome de Jesus e está debaixo dos nossos pés. Ou você toma posse disso, ou você vai viver morrendo de medo da tua vida inteira. Mas ele é o pai do engano. E se eu me deixo ser controlado pelo engano, os pensamentos errados, eles vão dominar, queridos. Aí eu quero que você abra comigo. Abra, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 2. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 2. Diz assim, antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Verso de número 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Verso de número 4. O Deus desta era, ou em outras versões, o Deus deste século. O que está escrito aí? O que ele fez? Ele cegou. O que ele fez? Ele cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E, queridos, cegar as pessoas é justamente manter afastadas as pessoas do pensamento da verdade. Que é o pensamento de Deus. A palavra engano, ela significa induzir ao erro. E quem é aquele que, desde o princípio, ele induziu o homem ao erro, para que o homem viesse a se afastar de Deus? Quem? Desde o princípio. Desde lá de Gênesis. Satanás. E quando o diabo, queridos, ele justamente engana, ele faz, ele pratica aquilo que justamente ele é. Porque na sua natureza, a sua natureza é roubar, matar e destruir? Pois é. Mas ele também sabe enganar. Porque nós lemos em Apocalipse, né? Ele é o próprio engano. Engano. E no aspecto bíblico, no aspecto espiritual, queridos, engano, significa o quê? Falta de verdade. Falta de verdade naquilo que se diz, naquilo que se crê, naquilo que se pensa. Ok? É? E aí, vamos lá. Eu coloquei aí para você, João, capítulo 8, verso 44. E Jesus mandou ver. Mandou ver para cima dos fariseus. Porque aquela turma ali que cercava Jesus, né? Se passando por gente boa, gente de Deus, Jesus rapidinho conseguiu identificar o Espírito que estava habitando naquela turma lá. Olha o que ele falou, né? Para os fariseus lá em João 8, verso 44. Está aí na versão da Bíblia Viva. Eu vou ler para você, olha. Porque vocês são filhos do seu pai. E aí os caras devem ter pensado assim, poxa, ele está falando que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus, coisa nenhuma. Vocês são filhos do seu pai. Quem era o pai deles? O diabo. E gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio. E também sempre odiou a verdade. Não há nele nenhum pingo de verdade. E quando ele mente, isso é perfeitamente normal. Porque ele é o pai dos mentirosos. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a tua atenção sobre esses pensamentos que são lançados muitas vezes na nossa mente. E a gente está comprando aí essas ideias. Está mandando para dentro. Não, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Então, queridos, olha só. Satanás, que como nós já falamos, ele é o próprio engano. Ele atua no homem, impedindo que o homem venha a encontrar. Veja, encontrar e permanecer. Não basta só encontrar. Eu preciso encontrar a verdade e eu preciso permanecer na verdade. E aí Amém. Amém.